O melhor que eu tenho pra te dar O dinheiro não pode comprar É um quebrantado coração Disposto a te ouvir Confesso que eu quase me perdi O mundo fez de tudo pra me conter Foi quando me lembrei do que minha mãe falou De que vale a vida sem Deus Ganhar o mundo inteiro e se perder Não vale nada andar sem Deus Viver sem Ele não dá Não dá O melhor lugar do mundo É no centro da Tua vontade, ó Deus Tua vontade, ó Deus O melhor lugar do mundo É perto do Pai Mas vai um dia em Teus átrios Que mil lá fora De que vale a vida sem Deus Ganhar o mundo inteiro e se perder Não vale nada andar sem Deus Viver sem Ele não dá Não dá O melhor lugar do mundo É no centro da Tua vontade, ó Deus Tua vontade, ó Deus Tua vontade, ó Deus O melhor lugar do mundo É perto do Pai Mais vale um dia em Teus átrios Que mil lá fora O melhor lugar do mundo É estar em Jesus Amém 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 Obrigado.